Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha e mais uma aula aí do nosso curso de programação de computadores. Beleza galera? Bom, então aqui hoje, nesse vídeo super rápido, nós vamos apresentar aqui o programa Dia. É um programa para você poder estar executando aqui a sua parte de fluxograma, exercitando aí os exercícios que nós temos aí na nossa plataforma do Google Classroom ou Google Sala de Aula. Beleza galera? E esse programa aqui também vou estar deixando ele aí disponibilizado também na nossa plataforma do Google Sala de Aula. Vocês podem baixar lá, vocês podem estar baixando na nossa plataforma do Google Sala de Aula, assim como vocês podem também estar baixando diretamente do site do programa Dia. Vocês podem fazer uma pesquisa aí no Google e vocês vão achar lá, coloquem lá Programa Dia de Fluxograma e vocês vão achar ele lá. Beleza? Bom, esse programa aqui é um programa bem completo, ele serve também para quem está fazendo aí análise e desenvolvimento de sistemas ou então sistemas de informação porque ele apresenta aqui o diagrama UML. Beleza galera? Aqui no caso é uma parte da engenharia de software, ok? Onde nós temos aí vários outros tipos de diagramas. Mas o nosso foco aqui é utilizar o fluxograma. Beleza galera? Bom, então isso aqui é a apresentação bem básica aí do programa Dia, cujo objetivo é fazer realmente fluxogramas e diagramas para engenharia de software. Como eu falei, vou estar deixando ele disponibilizado lá na nossa plataforma do Google Sala de Aula. Bom, e para poder operar ele é muito simples. É como você opera basicamente, tá? Um Word ou um PowerPoint, enfim, é muito simples. Aqui nós temos aqui a parte de processo, conforme eu já tinha falado com vocês. Então você dá um clique aqui, você arrasta aqui para dentro, olha, você vai dar um tamanho para ele e aqui você vai estar colocando o que essa parte do processo aqui vai fazer. Você vai estar escrevendo aqui, tá? Então digamos aqui que essa parte do processo aqui, né? Ele seja como daquele nosso exemplo que nós demos lá da receita de bolo, né? Então fazer, né? Opa, deixa eu corrigir aqui. Fazer bolo. Pronto, tá aqui. Então o nosso processo seria isso aqui, ó. Fazer bolo. Está pronto aqui, né? E vamos supor que agora, galera, então eu quero colocar aqui aquela parte da decisão, né? Aquele diagrama que representa a decisão. Então eu venho aqui, ó, vou dar um tamanho para ele, tá vendo? Vou dar um tamanho para ele e escrevo ali. Bom, fazer bolo, agora a decisão é o seguinte. Sei lá, um exemplo. Tem farinha. Pronto, olha lá, tem farinha, né? Então aqui é o meu processo, fazer bolo. Aqui é a minha parte da decisão, tem farinha. Bom, aqui só pode haver, né, no caso aqui, duas opções. Sim ou não, né? E como é que eu faço isso? Olha só. Eu tenho aqui embaixo a parte das setinhas. Não sei se está dando para vocês poderem perceber aqui, tá vendo? Eu tenho a parte da setinha aqui. Então isso aqui eu vou determinar a seta de final e aqui a seta de início, beleza? É a seta de início. O que é seta de final e seta de início? Bom, a seta de final, que é essa seta aqui, ela indica o final do processo. Na hora que eu arrastá-la para aqui e para baixo aqui, ó. Então ela vai ficar com essa setinha aqui embaixo. E a seta de início, que é essa daqui, ela vai ficar exatamente uma linha aqui em cima. Então nós vamos determinar que aqui em cima vai ser uma linha, né? Ela já está até selecionada ali, ó. Aqui, ó. Em cima é uma linha. E no final ela vai terminar com uma setinha. Então na hora que eu vier aqui em cima, olha onde está escrito linha, né? E eu clicar aqui, na hora que eu for arrastar, olha. Olha só o que eu gerei, tá vendo? Eu gerei aqui uma seta, né? Aqui. Isso aqui é o final da linha e isso aqui é o início da minha linha. Tá vendo? Eu poderia fazer assim, olha. Eu poderia fazer o início da linha assim e o final da linha assim. Quando eu traçar... Eu vou vir aqui, ó. Em linha. Quando eu traçar... Olha lá como é que fica. Olha lá. O início da linha ficou uma setinha, exatamente como está aqui. E o final aqui ficou uma setinha em branco, olha. O início como uma seta preta e o final como uma seta branca, tá vendo? Então aqui você determina como que vai ser a característica da seta de início e como que é a característica da seta de fim aqui do teu fluxograma, beleza? E, galera, é isso aí, olha. Aqui, esse programa dia, você só vai aprender se você futucar. Beleza? Todo programa é assim. Todo programa você só aprende quando você futuca, você mexe, ok? Então somente assim nós aprendemos como que um programa funciona. Olha, por exemplo, nós temos aqui, olha, a seta em curva. Tá vendo? Aqui, ó. A seta em curva, ele é um arco. Então se eu clico aqui, ó, e eu venho aqui, olha lá. Eu consigo, olha lá, arrastar, fazer curva com ela, ó. Tá vendo? Vou conectar ela aqui embaixo, olha. Ó, conectei ela aqui. E aqui eu posso deformar essa seta. Olha lá, ó. Eu vou deformando, tá vendo? Quando eu quero indicar que um processo foi para outro processo, tá vendo? Então é assim que você vai aprender a mexer com esse programa. Somente lidando com ele ali todo dia, futucando, fazendo exercícios, tarefas, desafios próprios, tá? Então é assim que a gente aprende o programa. Bom, então eu mostrei pra vocês dois programas que a gente pode estar realizando os nossos fluxogramas. Fluxogramas que é o Word lá do nosso pacote Office e esse programa dia, que é um programa específico realmente pra você elaborar fluxograma, tá? Espero que você possa utilizar lá a nossa postila que tá na nossa plataforma lá do Google Sala de Aula com vários exercícios lá, tá? É uma postila com vários exercícios, desafios pra vocês. E vocês possam estar aplicando tanto no Word quanto no dia, tá? Ou um ou outro, o que melhor você se adaptar. Beleza, galera? Bom, espero que você possa ter gostado dessa aula aí. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.